Vai ser essa aula bônus, então vai ser uma aula de você mostrar como você deve vender o seu serviço de consultoria, como você deve se posicionar, enfim, essas questões, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é a prospecção, tá bom? Então assim, o que é a prospecção? Esse aqui é o momento que você vai filtrar quem são os seus potenciais clientes e buscar o contato desse pessoal. Então, por exemplo, deixa eu te dar aqui um exemplo, você vai fazer uma consultoria empresarial, então tipo, não professor, vou fazer uma gestão empresarial mesmo, legal. Então o teu cliente pode ser salão de beleza, pode ser bomboniere, pode ser, é, deixa eu ver aqui, pronto, esse é o exemplo, pode ser salão de beleza, pode ser bomboniere, pode ser sorveteria, pronto, esse aqui pode ser os seus potenciais clientes. Então o que é que você vai fazer? Não, professor, só um exemplo, tá? Eu moro em Fortaleza, pronto. Você consegue atender a esse público? Consigo, professor, ótimo. Tem um carro, professor, tem um carro e tal, consigo me locomover, legal. Então você vai fazer o seguinte, você vai no Google e vai botar lá no Google, é, sorveterias em Fortaleza, pronto. Quando você colocar a ideia, aparece lá no Google, todas as sorveterias em Fortaleza. O que é que você vai fazer? Pega lá o seu Excel, alguma coisa, vai só copiando e colando. Sorveteria, 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 x, endereço, pá pá pá, contato, 085, botar lá no Google, tá? Não, 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 não. Legal. Então vai fazendo isso, ó, todas as sorveterias. Qual o próximo passo, professor? Entrar em contato com esse pessoal, marcando uma reunião. Certo? Então é o seguinte aqui, você não deve ser engessado, tá? Engessado no sentido de que, ligar, falar a mesma coisa para todos os clientes. Cada cliente é um cliente, certo? Então vai fazer o seguinte, sorveteria, 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 Olá, bom dia, me chamo João, sou consultor empresarial, atuo na área de gestão empresarial, de inovação, de treinamento e desenvolvimento, de gestão de processos, de alavancagem de negócios, com marketing digital. Então, estou tudo nessas áreas Eu gostaria de Conversar com o senhor Para que eu possa Apresentar minhas soluções Onde eu posso estar ajudando O seu negócio a obter melhores resultados Fechou Certo? Então, isso é a prospecção Tá bom? Outro ponto aqui O nicho de mercado é muito isso que a gente já conversou aqui Tá? Então, se você for escolher a questão de gestão empresarial Pronto, qualquer empresa é seu negócio É seu É seu possível cliente Tá bom? Mas só entra dentro do que você domina mesmo Então, por exemplo, questões financeiras Tem um aspecto mais técnico Olá, peço desculpas por interromper sua aula Por um breve momento Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você Se você está gostando Desta aula, tenho uma ótima notícia Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível Fazendo sua matrícula em nosso site Ao se matricular Você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios Primeiro Você pode baixar a apostila completa do curso em PDF Perfeita para acompanhar as aulas E revisar o conteúdo sempre que precisar Além disso, ao concluir o curso Você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão Um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site Você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo Então, não perca essa chance Clique no link na descrição deste vídeo Ou visite nosso site para se matricular agora mesmo É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende Agora, vamos voltar à aula Obrigado por sua atenção e nos vemos no site A gestão das vendas Você precisa gerir as suas vendas Então, por exemplo O que você vai oferecer? Vai oferecer treinamento Vai oferecer gestão empresarial Vai oferecer marketing digital Então, cada ponto desse É um serviço que você vai oferecer Então, não engloba tudo Ah, gestão empresarial Se você fizer isso O cliente vai querer o marketing digital Vai querer o O que eu coloquei aqui? Vai querer o marketing digital Vai querer o treinamento Tudo de graça Ele achando que está incluso já no serviço Então, você tem que deixar bem claro Que os valores do seu serviço E cada serviço é um serviço diferente Formalmente, você precisa apresentar uma proposta Então, salvo engano Tem para download um modelo de proposta Provavelmente o cliente vai dizer Me envia uma proposta nesse e-mail aqui Então, você envia a proposta Vai ter um modelo de negócio bem bonitinho Que você pode utilizar Então, para enviar essa proposta para o cliente E relatórios Você sempre vai precisar enviar relatórios para o cliente Quando estiver no decorrer da sua consultoria Tá bom? Então, dessa forma Você vai conseguir obter os seus primeiros clientes Tá bom? Através da prospecção Pega o talão de beleza Bobonieri Bobonieri e Fortaleza Aparece todo mundo lá Aí pega no contato Vai entrando no contato Tá bom? Foi assim que eu comecei E é assim que você deve começar Para obter os seus primeiros clientes Tá bom? Depois que você começar a conseguir os seus clientes Ter a sua receita Aí você vai investindo Vai criando o site Vai investindo em marketing digital Tá bom? Existe uma ferramenta importante e gratuita Que é o Google Mundo Negócio Então, você pode cadastrar lá Cadastrar lá o João, consultor empresarial Então, JP, consultor empresarial Coloca lá os seus serviços E as empresas vão te encontrar no Google De forma gratuita Tá bom? Depois você investe em tráfego Para que você possa alcançar Os seus serviços clientes Tá bom? Então, essa é a aula bônus Tá? Então, mais uma vez Eu vou te solicitar Te pedir Tá? Depois de todas essas aulas aqui Que a gente acompanhou Que você realmente tenha Adquirido bastante conhecimento Tenha gostado do curso Então, eu vou te pedir só uma coisa em troca Tá? Que você avalie o curso Bote lá as estrelinhas Bote lá o seu comentário Que vai ser bem importante Tá bom? Ah, deixa eu colocar aqui Outros cursos Aqui mesmo nessa plataforma Que você deve se matricular Para você não esquecer Formação em liderança Gestão de conflitos Gestão de vendas Ok? Vai lá e se inscreve Nesses três cursos também E manda um abraço lá Tá bom? Então, um abraço E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido Para você que acabou de ver essa aula E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso É bem fácil Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo Ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site Você terá acesso a todas as aulas desse curso E mais centenas de outros cursos Além de poder fazer avaliação E caso você queira Poderá estar adquirindo o certificado Com um valor bem acessível Esse foi o recado que eu queria dar Aguardo sua matrícula Até breve Tchau